O sono é uma parte muito importante da nossa saúde. Tanto que nós passamos um terço da nossa vida dormindo. É durante o sono que o corpo recupera suas energias e muitas doenças podem ser prevenidas. As pessoas que dormem pouco, ou seja, menos de 7 horas por noite, ou aquelas que dormem muito, mais do que 9 horas por noite, acabam imputando o seu tempo de vida. Dá para dizer que dormir melhor é viver mais. É por isso que vale a pena aprendermos sobre o sono. Para saber se estamos dormindo mal, precisamos considerar como está a nossa saúde geral e a nossa disposição. Além do aspecto físico, cansado, com olheiras muito escuras e profundas, dormir mal pode nos deixar mais sonolentos no dia seguinte, com o corpo mais exausto, irritabilidade, dificuldade de concentração e foco. E a gente tem uma tendência maior a buscar alimentos mais calóricos, ricos em gorduras e açúcares. Dormir mal pode ter diferentes causas, dentre elas, paradas respiratórias enquanto dormimos, ou diminuição respiratória durante o sono, que são os roncos. E essas causas podem levar a diferentes consequências, como por exemplo, diminuição na concentração e na atenção durante as nossas atividades diárias, ou mesmo o aumento de peso levando à obesidade, inclusive desencadeando doenças crônicas, como pressão alta, doenças do coração, entre outros. Se você dorme mal, procure um médico o quanto antes para diagnóstico. O seu sono é a sua saúde.